A minha mãe sempre pergunta Filho, onde você tá? Eu tô no pregalagem, tô botando pra quebrar O meu estilo é invocado, quando eu cheguei é um arraso E no pescoço, um cordão de ouro, vem Eu tô no saradinho, sempre sorridente, na companhia do chefe Eu tô no saradinho, sempre sorridente, de chevette ou de camaro Onde eu chego eu sou o chefe, sou putão, sou putão Eu sou da cutaria, chego de madrugada, minha noite viradinha Eu sou putão, sou putão, eu sou da cutaria Chego de madrugada, minha noite viradinha A minha mãe sempre pergunta Filho, onde você tá? Eu tô no pregalagem, tô botando pra quebrar E no pescoço, um cordão de ouro, todo saradinho Sempre sorridente, na companhia do chefe Eu tô no saradinho, sempre sorridente, de chevette ou de camaro Onde eu chego eu sou o chefe, sou putão, sou putão Chego de madrugada, minha noite viradinha Eu sou putão, sou putão, eu sou da cutaria Pra ficar bonito, buzinha pra cima, show! 7191829109 Fala com o Di Oliveira Produções A mulher! 7191829109 Porra, Leleque! Di Oliveira Produções A mulher! Quem gostou faz barulho aí Obrigado a meu prefeito Um abração pra galera aí, todo mundo aí no camarote Vamos embora, pichane! Empurra, moleque!